Olá, galerinha. Estão todos muito bem-vindos aí em uma live. Estão muito bem-vindo. 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 Eu morri na primeira fase, gente, porque vocês estão tudo pulando, estão andando. Vamos parar aí, tá? Por gentileza. Obrigado, Fica. Melhorar a vida de vocês. Obrigado, Fica. Obrigado, Fica. Venha dormir pra cá, Mãe, se quiser. Mãe, aí dá carapa, não. Mãe, aí dá carapa. 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 Do it now! Entry, to talk. Suspect is secured and ready for transport. Copy. Continue mission. Entry, to talk. Civilian ready to evacuate. Copy. Keep it up. Copy. Doc, this is Sierra One. Element spotted. That's our gun. Doc, this is Entry Team. Evidence secured. Roger that. Good job. T-Shirt. 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 Police! Put your hands in there. Okay. Police! Get you out now! On the ground! Now! Got to do the head. Over here. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?